Agora são 9 horas e 10 minutos. O governo do Rio Grande do Sul expressou preocupação pelo uso do defensivo agrícola 2.4D próximo a lavouras de uvas na região. Pelo terceiro ano consecutivo, lavouras de uvas finas e também de oliveiras são atingidas pela deriva do herbicida hormonal aplicado nos campos para eliminar o inso antes do plantio da soja. Segundo a Secretaria Estadual de Agricultura, fatores como má aplicação e pulverização em condições climáticas inadequadas permitem que o vento carregue defensivo por longos caminhos, atingindo plantações vizinhas. Na semana passada, a Promotoria de Justiça do Estado lavrou autos de infração contra 600 produtores rurais que usaram indevidamente os herbicidas.